Olha ali um abarte vermelho e um preto ali no sinal. Tá vendendo bem, né? Audi A3, Honda Fit com rodão, Porsche 911, todo preto, é um Turbo S, a BMW Z3, pessoal dando um oi. Unidade em preto, Porsche Cayenne com a traseira baixa, estilo Coupé. E lá em cima um Defender Land Rover 90, o Audi A4, geração B8, lindo carro. O Golf GTI de sétima geração. Civic, roda branca. Land Rover Defender 90, mais um passando, esse aí em branco. Um up, duas portas, uma das poucas unidades que nós temos rodando, né? O Mitsubishi Lancer é a versão hatchback. Pouquíssimas unidades, tanto em Curitiba como no Brasil. A galera dando um oi. Chrysler 300M As motoras E novamente o Mitsubishi Lancer e o Panamera agora Forte Novamente o lindo Voyage Azul É a frente alta Olha só que bonito Golf Tudo ajeitado A última versão Temos até helicóptero aqui na Praça Espanha O Ford Taurus BMW M3 Que espetáculo Azul bebê Isso sim que é a cor de colocar uma BMW M3 O proprietário está de parabéns Nissan 350Z JTM Mini Cooper É o John Cooper Works Aqui bem de perto A BMW M3 Azul bebê Jetta Geli Volkswagen Passat CC Renault Sandero RS Renault Sandero RS Mercedes Benz Mercedes Benz Classe E Prata Audi A6 Audi A6 A terceira geração Preto Ford Edge Primeira geração Fiat Palio Fiat Palio Fiat Palio Fiat Palio Ford 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 911 Carreira Tração traseira Que coisa linda Que coisa linda A réplica do Porsche 356 Speedster Que espetáculo Eu acho maravilhoso Um dos grandes carros da história Olha só Olha só este Gol Em verde Customizado As rodas são lindas Ali manobrando Um Gol Bolinha Mais Golfo GTI Troller Um Citroën C4 Esse ai bem comportado Lindo carro Renault Sandero RS VOLKSWAGEN SAVERO G3 VOLKSWAGEN SAVERO G3 Com rodões VOLKSWAGEN LOGOS É um Audi A5 Rebaixado Quatro portas BMW M3 novamente passando Desfilando Jaguar VOLKSWAGEN SAVERO G3 VOLKSWAGEN SAVERO G3 VOLKSWAGEN SAVERO G3 Rombal com SORGIO Ford줘 falta XR3 Novamente Classe C Mais BMW Série 4 Volkswagen Jetta Mercedes-Benz AMG GT Mercedes-Benz AMG é uma CLA toda preta Mercedes-Benz AMG GT 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 Mercedes-Benz AMG GT